Ações pessoal, ainda aqui na estradinha de Monte Alegre até Pinhalzinho Filmamos aí a cachoeira, agora estamos de volta aqui nas benditinhas aqui, nas curvas Ó, pontona Mais uma cachoeira A cachoeira ali embaixo, bacana também O suporte da iluminação da placa da R2013 faz sombra na placa, olha que interessante Isso pode ser bom Vou dar a 2012 também Ação Ação Olha que beleza Ação 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 A CIDADE NO BRASIL 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 PINHAL PINHAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.